Obrigado. 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 Para andar um ano, vem um dia. Isto você vai se ver? Um ano?! Para andar aqui é mais firme e ele não é queda correu. Vamos colocar ele no Hyah. Vamos colocar na pera se colocar uma área de rir que ele não pegou. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui, não vamos colocar aqui quebrar as vezes uma hora de ririr. Vamosionar a pavir a pavir o arroz. Vamos木猫. Estou bem-sucedendo. Vamos fritar na vaso. Caralho O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.